Música A 19ª sessão do ano foi marcada por homenagens e reflexões sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril. Autistas familiares de portadores do transtorno e representantes de ONGs e entidades sociais participaram da cerimônia que condecorou ainda membros do GAIA, grupo de apoio ao indivíduo com autismo. Um dos homenageados foi o Marcel, ele é autista e campeão paraolímpico de ciclismo. A quantidade de troféus e medalhas impressiona. O vereador Marcão, da Academia Presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo, destacou o talento do Marcel, que é o único atleta paralímpico brasileiro de ciclismo com autismo. Além da homenagem, a sessão ainda contou com uma reunião a pedido do Conselho Tutelar de São José. Os conselheiros reivindicaram melhores condições de infraestrutura e trabalho e reintegraram a importância da cidade receber mais novos dois conselhos. Segundo o órgão, São José dos Campos é a segunda cidade mais defasada do país em números de conselhos por habitantes. Os trabalhos em plenário contaram com a aprovação de mais de 55 documentos, entre requerimentos e moções. Entre os requerimentos estavam pedidos de policiamento preventivo e ostensivo em diversos bairros da cidade. Ainda foi aprovada uma moção que parabeniza o Gaia pelo trabalho realizado em São José. Já no Pinga-Fogo, o esporte foi destaque na fala do vereador Calazans Camargo, que citou a abertura da 32ª edição dos Jogos Escolares da Rede de Ensino Municipal. O vereador Ciborgue apontou alternativas de mobilidade urbana, como a implantação de novas ciclovias no município e a chegada de 200 patinetes elétricos para o uso compartilhado da população. Ainda na temática da sustentabilidade, a Semana da Água foi lembrada pelo vereador Walter Hayashi. Já a educação foi tema levantado pelo vereador Sérgio Camargo. Ele informou os vereadores sobre as ações da Frente Parlamentar em defesa da manutenção e reforma das escolas estaduais, que se reuniu na sede da Diretoria Regional de Ensino. O grupo de vereadores pretende agendar encontro com o governador do estado para levar as reivindicações de pais e alunos que pedem melhorias nas unidades de ensino. Já o vereador Dilermando Diel usou a tribuna para abordar obras de infraestrutura e destacar o distrito de São Francisco Xavier, enquanto a vereadora Amélia Naomi discutiu a respeito da ditadura militar e o vereador Wagner Balieiro sobre a reforma da Previdência. A sessão na íntegra você assiste no nosso canal do YouTube. A sessão na íntegra você assiste no nosso canal do YouTube.